Tem outra reportagem que acaba de chegar, que mostra um dos problemas sociais que mais preocupam os moradores e comerciantes do centro de São Paulo. A Cracolândia. Vários programas já foram implantados, mas nenhum teve o resultado esperado. A Cracolândia continua lá. É o drama de usuários, a violência na região, problemas que se arrastam há anos, anos, anos. Aí o novo prefeito, João Dória, anunciou que um programa promete agora acabar com a Cracolândia. Mais uma. Vai acabar. Vamos ver. Será que vai? Olha a Cracolândia. Essa é uma imagem de hoje. Fomos até a Cracolândia. Dá uma olhada. Parece um campo de refugiados. Parece um lugar destruído pela guerra. Mas não é. É centro de São Paulo. Roda a reportagem. Será que vão conseguir acabar com a Cracolândia? Balança. Centro de São Paulo. Essa região, há mais de 20 anos, é conhecida como a Cracolândia. E por aqui, os viciados estão por toda parte. Guardas e equipes de limpeza desmontam centenas de barracas diariamente. Mas em poucos minutos, elas acabam reerguidas. São dependentes químicos em um verdadeiro território para compra e venda de drogas. As cenas são chocantes. O consumo é livre. E mesmo em plena luz do dia, é fácil flagrarmos os usuários fumando, principalmente o Crac. Tudo começou nos anos 90, quando houve um grande crescimento da violência na capital paulista e, consequentemente, a migração dos usuários da periferia para o centro. Isso é, sei lá, uma catástrofe. As pessoas que vêm de fora têm medo de andar, de passar aqui. Aqui eu já vi roubar o celular da mulher na mão. Eles pegam o celular e saem correndo. De 2013 até agora, dois programas já foram implantados na Cracolândia. O recomeço do governador Geraldo Alckmin e os braços abertos do ex-prefeito Fernando Haddad. A intenção era de solucionar esse grande problema, oferecendo moradia em hotéis da região, alimentação e trabalho. Mais de 30 mil usuários foram auxiliados. Mas, apesar da iniciativa, o que a gente vê na prática é que nada se resolve. O prefeito João Dória já anunciou que um novo programa está sendo discutido e deve ser implantado ainda este semestre. O projeto Redenção prevê que esses usuários de drogas sejam encaminhados para casas monitoradas e hospitais. Eles serão supervisionados e devem até mesmo passar por testes antidoping para saber se realmente aderiram ao tratamento. Uma reunião já está marcada para metade do próximo mês para definir como o programa vai acontecer na prática. Muitos pontos ainda precisam ser esclarecidos. Quem mora perto da Cracolândia vê com tristeza essa realidade do centro de São Paulo. Desde 69 eu moro nesse quarteirão da Rio Branco. Já vi ficar feia, já vi ficar bonita, já vi de tudo aqui na Rio Branco. E agora, o que a senhora gostaria? Como é que a senhora gostaria que ficasse? Que melhorasse. Cada imagem, hein? Quando passa de carro. Meu Deus do céu, como é que está isso? Olha, olha isso. Congela a imagem para mim. Congela aquela imagem anterior. Duriel, por favor, querido. A imagem anterior, pode voltar isso? Olha, olha aí, ó. Meu Deus do céu, são pessoas que precisam de ajuda, que estão viciadas. Como é que é? Não era assim, né? Não era assim. Ficou assim. Mas olha, são verdadeiros zumbis. Pessoas que roubam hoje para comprar pedra de craque. São pessoas que precisam de ajuda. E você, para quem não sabe, a Cracolândia fica do lado da maior sala de espetáculos da América Latina, que é a Sala São Paulo. Ao lado da Pinacoteca, de duas importantes estações de trem, que é a Júlio Prestes e a Estação da Luz. Esse lugar aqui, ó, muita gente está falando, ah, o pessoal não vai. Vai sim, vai. Porque se você consultar cada família, a família vai dizer, interna, que eu quero que interne. Então, mas olha, essas pessoas precisam de ajuda, meu Deus do céu. Tem que internar numa clínica, tem que dar tratamento. Tem bandido aí no meio. Os bandidos precisam ser presos. Os bandidos precisam ir para a cadeia. Os traficantes precisam ir para a cadeia. Mas eu, eu vou contar para vocês aqui o que eu vi outro dia. Um gerente. De banco. Que estava indo consumir droga na Cracolândia. Ele consumia e voltava para o trabalho. Ele consumia e voltava para o trabalho. Eu fiz essa reportagem. Passou um tempo, ele começou a se atrasar para o trabalho. O que aconteceu? Saiu do trabalho. Perdeu o emprego. Claro. E foi morar na Cracolândia. Então, nós estamos diante de muitas pessoas que tinham uma vida normal, uma vida comum, uma vida tranquila. E perderam a guerra para as drogas. É um problema social, um problema gravíssimo. Vamos aguardar.